Deixa eu dançar, pro meu corpo ficar rodara Minha cara, minha cuca ficar rodara Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar rodara Pra ficar tudo jóia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço, pisara Deixa eu dançar, pro meu corpo ficar rodara Minha cara, minha cuca ficar rodara Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar rodara Pra ficar tudo jóia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço, pisara Deixa eu dançar, pro meu corpo ficar rodara Ficar rodara Minha cara, minha cuca ficar rodara Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar rodara Pra ficar tudo jóia rara Pra ficar tudo jóia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço, pisara Deixa eu danço, pisara Deixa eu danço, pisara Deixa eu dançar, pro meu corpo ficar rodara Pra ficar tudo jóia rara Pra ficar tudo jóia rara Pra ficar tudo jóia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço, pisara E, por meu corpo ficar rodara Pra ficar tudo jóia rara